Música Tommy Lee e a noiva Brittany Furlan já fizeram vários vídeos sexuais, como a figura pública, de 31 anos, admitiu recentemente. O casal já se filmou em cenas íntimas mais do que uma vez, mas não tenciona divulgar essas imagens. Música Já gravamos vários vídeos sexuais, mas eles não vão ser divulgados, afirmou Brittany El Pagisix. Música Não é a primeira vez que Tommy grava um vídeo sexual. Quando estava casado com Pamela Anderson foi tornada pública uma sexy tape do ex-casal, que fez correr muita tinta na imprensa na altura. Música Brittany afirmou, não. Oh meu Deus, não. Música Recorde-se que Tommy Furlan estiveram recentemente no centro das atenções, depois de terem publicado uma fotografia suspeita nas redes sociais que deu asas aos rumores de que tinha dado nó. Música Informações que Brittany acabou por desmentir, explicando que tudo não passou de uma brincadeira e que ainda não casaram. Música 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 Música